O Milionário de Bolsa Marketing System é um programa de franquia que promove a venda de produtos educacionais da American Seminars. A American Seminars foi fundada em 1999, seguindo seu sucesso nacional em promover o melhor curso de memorização do Brasil, o Power Memory para Exames, que já ajudou mais de 100 mil alunos em todo o Brasil a passar em concursos públicos e provas em geral. Este produto foi vendido na TV pela Polishop. Desde então, a American Seminars, através de seus autores, criou dezenas de produtos com sucesso de vendas, inclusive o Speed English, Power Memory Phonics, Calculadora Humana, Power Subliminals, Tornas e Detector de Mentiras Humano, o curso Alpha Power e outros sucessos. Desde sua fundação, a American Seminars promoveu e ainda promove palestras e presta consultoria para centenas de empresas no Brasil, inclusive na área de coaching. Nosso sucesso nos últimos anos fez com que milhares de brasileiros já usufruem os nossos ensinamentos práticos no âmbito de capacitação pessoal e autoajuda. Nosso escritório físico está localizado em Jardins, na cidade de São Paulo, e os dados da nossa empresa são visíveis em nosso site. O Milionário de Bolso Marketing System é uma franquia que vem com um componente super importante, o próprio curso Milionário de Bolso que você vai receber via download quando você se inscreve em nossa franquia. Este curso inclui 12 horas de audiocurso em MP3, que vão ensinar você macetes e atalhos para fazer seu negócio explodir com clientes. Ele inclui também dois manuais de trabalho em PDF, modelos de anúncios, capas, cartas de vendas em PDF, catálogos em PDF que podem imprimir e distribuir, modelos de folhetos e o Kit Publisher, que vem com dezenas de e-books, apostilas e infoprodutos. O Milionário de Bolso inclui também o Kit Audio Publisher, que vem com sete títulos em áudio, livres de direitos autorais que você pode copiar, publicar e vender, tanto na forma física quanto via download. O Milionário de Bolso vem com um brinde especial de Internet Cash Machine. O Internet Cash Machine é um curso de duas horas em áudio, MP3, que vem com várias apostilas digitais que vai ensinar você a tornar qualquer negócio que seja a um negócio online que funciona para você 24 horas por dia, sete dias da semana, você vai aprender truques sutais de como automatizar seu site e muito mais. Tanto o Kit Publisher quanto o Kit Audio Publisher e o Kit de Internet Cash Machine são livres de direitos autorais. Você pode vendê-los também em outros sites guardando 100% dos seus lucros. O valor educacional do Milionário de Bolso é imenso. De fato, se somarmos todos os seus componentes em áudio e os manuais e os direitos autorais, só ali tem mais de mil reais em valor. No Milionário de Bolso incluímos sete planos de bonificação. Esses planos estão oferecendo bônus diferentes de acordo com o seu investimento. Se você só quer testar a água, você pode entrar com o plano bronze por 200 reais. Ou você pode optar em investir nos planos mais ousados, até diamante, por 2 mil reais. Ou você pode entrar com o plano mais econômico de todos. O Kit Internet Cash Machine, sua máquina de dinheiro na internet. Esse Kit custa apenas 30 reais. Vamos ver o que é igual para todos os planos e em seguida vamos ver as diferenças entre eles. Em todos os planos, você vai ganhar uma página clone, exatamente como esta, com autoresponder, com áudios, com vídeos, páginas de venda, mais de 150 produtos educacionais, e não estou falando sobre produtos via download, não. Estou falando sobre produtos físicos, manuais, livros, CDs, etc. O site vem já configurado para efetuar vendas via cartão, visa, mastercard, boleto, etc. Tudo isso vai ser seu na compra de qualquer um de nossos planos. Isso não é legal? Isso quer dizer que após de inscrever em qualquer um de nossos planos, você já estará habilitado para divulgar seu negócio através do seu site clone. Esta página vai ter seu número como sufixo. Ou, se quiser, você pode trocar o número por um sufixo da sua preferência. Por exemplo, se seu nome é José e você quer usar o sufixo José, você pode trocar o número do sufixo do seu site, por exemplo, milionardebolso.com.br barra 123456, você pode trocar esse número por milionardebolso.com.br barra José. Agora, em todos os planos, você vai ganhar um escritório virtual ou home office, que, na verdade, é uma área administrativa restrita, onde você pode entrar no painel, colocar seu e-mail, colocar sua senha, em seguida entrar na área restrita, onde você vai ser capaz de visualizar e administrar todas as atividades do seu site. Ver quem se cadastrou, quem pagou, quem se cadastrou e não pagou, quantas vendas foram efetuadas, você vai ter acesso para ferramentas de divulgação, você vai ver as comissões devidas a você. É uma área especial de download, para você baixar o que você comprou. Se você comprou apenas de Internet Cash Machine, sua máquina de dinheiro na internet, é só isso que você pode fazer download. Se você comprou qualquer um dos planos bronze até a diamante, você poderá fazer download do milionardebolso e do Internet Cash Machine. Lembrando que o kit milionardebolso já vem com Internet Cash Machine. O que fizemos com o milionardebolso é incluir dois categorias de negócio em um único sistema de franquia. Ou seja, você pode trabalhar com o milionardebolso marketing system numa forma de marketing multinível, com comissões espalhadas em cinco níveis, na forma tradicional de marketing multinível, como você já aprendeu em outros lugares. Ou você pode esquecer todo este marketing multinível e trabalhar numa forma de renda linear, apenas vendendo de Internet Cash Machine, através do seu site. Investindo no Internet Cash Machine, você vai se cadastrar, ganhar seu site clone, ganhar seu home office e ainda vai ganhar uma renda linear de 83,5% de cada venda do Internet Cash Machine. Esta comissão linear de 83,5% nós chamamos comissão acelerada. Isso quer dizer que cada venda de R$30 do kit Internet Cash Machine, que custa R$30, vai gerar para você R$25 em comissão. Agora só divulgue seu site clone e vá à pesca. Sim, vai ter pessoas que vão querer apenas testar a água e investir apenas no Internet Cash Machine por R$30. Entretanto, você vai ter outras que vão dizer, dane-se, vou entrar com tudo e investir no plano diamante. E aqui vem a diferença dos planos. Se você investiu apenas no Internet Cash Machine, pagando R$30, mesmo que seu site venda qualquer um dos planos, você não vai ganhar comissão sobre a venda desses planos. Nem vai ganhar comissão sobre as vendas dos produtos do site. Você vai ganhar apenas aquela comissão acelerada linear de 83,5% sobre cada venda do próprio kit de Internet Cash Machine. O que vai acontecer é que quando você vai ver as vendas feitas através do seu site e as comissões que você poderia ganhar e não ganhou, você vai correr e fazer upgrade e investir nos planos mais avançados. O motivo por que incluímos esta opção é porque algumas pessoas podem vacilar em investir R$200 a R$2.000, mas deixar de investir R$30 seria um burris. Isso porque é um valor tão pequeno. Até mesmo uma pizza custa mais do que isso. Então, aquele contraste de preços faz com que aqueles que vacilam em investir R$200, compram na hora o Internet Cash Machine, começam a divulgar seus negócios e mais tarde, quando eles veem a propagação do negócio deles e o dinheiro que eles deixaram de ganhar, eles querem dar um chute nos seus próprios traseiros para não terem feito o investimento nos planos bronze e a diamante antes. Veja a seguir as outras comissões nos planos bronze e diamante nos próximos vídeos. Amém.